Bom, gente, dando continuidade à aula passada, né, segunda série, português, complemento nominal e adjunta do nominal. Teve até uma questão que se referia ao complemento nominal. Eu falei, não, vou deixar essa aqui porque vai ser a nossa próxima aula. Tem duas palavrinhas, gente, ó, vocês vão ver no slide, no próximo slide, ó, vocês vão perceber o seguinte. Tem duas palavrinhas que fazem com que a gente identifique com mais facilidade o complemento e o adjunto adnominal. Mas antes da gente ver que palavrinha é essa, vamos relembrar quem é quem. Por que eles se confundem dentro da oração? É porque ambos, eu vou colocar logo que tem um e tem outro. Todos os dois podem aparecer com preposição. Então, é o que vai confundir aqui, ó, reparem. Como os dois aparecem com preposição, aí o aluno diria, assim, como é que eu vou saber? Tem preposição, tem preposição. Vocês observaram que no nome aparece nominal. Nominal, ó, nominal aqui e nominal aqui. Vocês perceberam que aparece esse termo, ou seja, os dois vão se referir ao nome. Por isso que vem a confusão. Quando é que eu vou saber que é complemento e quando é que eu vou saber quando é adjunto? Bom, essa parte gramática fez um favor pra gente. Ela usou um termo. Aqui, vocês vão ver, já já vocês vão entender, mas eu vou colocar logo o termo. O complemento nominal vai ser o alvo. E aqui vai ser o agente. Aquele que faz a ação. Lembrando lá, quando a gente estudou, vozes verbais, a gente usou muito esse termo. Mas vamos para os conceitos, ó. Ele diz, pode ou não ter preposição, mas nesse caso vai aparecer com preposição, certo? Pode indicar posse. Tem valor ativo. Gente, se tem valor ativo, é justamente onde eu mostro a vocês que ele é o agente, certo? Ali, quando ele diz valor passivo, ele vai o que? Receber a ação. Ele é o alvo, certo? Então, por isso que eu coloco aqui, ó. Alvo e agente, certo? Enquanto o adjunto adenominal, ele, na verdade, vai se completar, né? O sentido de adjunto, de substantivos concretos e abstratos. Observe que aqui vai se diferenciar um pouquinho. Já já nós vamos ver adjetivos, adverbios e substantivos abstratos. Aí eu conceito. No outro slide, ó. Agora a gente vem, né? Com as frases. Qual é a diferença entre adjunto e complemento, né? Aí ele, observe que a gente vê. É sempre adjunto adenominal se... Aí ele vai dando umas dicas pra gente, né? Estiver ligado a um substantivo concreto, gente. Adjunto adenominal. Aqui tem que estar... Aí vem as mais dicas, né? Tem que estar ligado, né? Estar ligado aos substantivos concretos, né? Enquanto esse daqui está, na verdade, ligado ao substantivo abstrato. Essa já vai ser uma das diferenças marcadas, né? Aí eu tenho água especificadamente. Eu sempre gosto de usar esse termo, porque o adjunto adenominal, na sua essência, ele é o termo que especifica. Certo? Então, se ele é um termo que especifica, eu venho aqui e digo. Não é água de qualquer coisa, é da chuva. Ele está especificando o nome. Cama de madeira, né? Não tem as camas de paletes, né? Eu achei até bem interessante. Observe que eu tenho de paletes especificando o tipo de cama. Certo? Então, eu estou especificando. Então, adjunto adenominal, o termo especificador. Brinco de ouro. Ora, podia ser de prata, de bronze, né? De esmeralda, seja lá o que for. Estou especificando o brinco. Certo, gente? Próximo. Aí vem. É sempre complemento nominal. Aí vem o termo adjetivo e advérbio. Que não tem nada a ver com adjunto adenominal. Vocês vão ver. Por quê? Porque o complemento nominal, aí já tem na aula... Vocês já viram isso, que tem uma aula específica de complemento nominal, gente. Certo? Aqui é para a gente diferenciar complemento de adjunto. Mas eu já gravei essa aula para vocês de complemento nominal. Então, o complemento nominal, ele vai completar o sentido do substantivo, no caso, o abstrato, o adjetivo e o advérbio. Tem nada a ver com adjunto adenominal. Então, eu tenho consciente de quê? Olha o alvo dos riscos. Orgulhoso de quem? Olha o alvo de vocês. Longe de quê? De confusões. Independentemente de quê? De tudo. Inclusive, durante a aula, eu repito muito isso, né? Essa expressão lá na aula de complemento nominal. Certo? Foram usando a qualquer outra preposição que não a preposição... Ah, ele está especificando que existem outras preposições que podem se estabelecer esse sentido, né? Respeito por quem? Por eles. Não é só o dia, porque o dia parece muito mais, né, gente? Mas aqui tem outros. O por, o para, o com. Essencial para quem? Para todos. Cuidadoso com o quê? Com quem ou com o quê? Com o trabalho. Todos aqui, esses termos, são complementos do nome, certo? De respeito, de essencial, de cuidadoso. Ok, gente? Próximo. Aí vem. Bom, essa é a palavrinha-chave que eu disse a vocês. Deixa eu até mudar aqui de cor. O adjunto adenominal tem valor de agente. É aquele que faz a ação. E o complemento nominal tem o valor de quê? De paciente. No próximo slide, ó. Agora a gente vai ver os exemplos. Repare. A leitura de quem, gente? A leitura de quem? Observe que eu tenho aqui um termo que está especificando. Adjunto volta a dizer, né? Se a gente entende bem que o adjunto adenominal ele especifica e o complemento complementa, ele vai informar o alvo, a gente consegue até entender melhor essa parte, né? Então, a leitura de quem? Quem está fazendo essa leitura? Ele é o agente. Ele que está fazendo, ó. Né? Tem uma frase muito comum na gramática. Eu vou colocar aqui no quadro. Inclusive, em sala, quando eu começo o conteúdo, eu sempre uso. É aqui, ó. A visita. É bem comum essa frase para explicar esse conteúdo. A visita dos pais. E a visita, vou usar a mesma expressão, viu? Esse termo aqui, o substantivo, ó. A visita aos pais. Toda vez que eu inicio esse conteúdo, eu sempre coloco essas duas frases. Que quando o aluno compreende essas duas frases, não precisa nem memorizar essas regras todas. Por quê? Quando eu digo a visita dos pais, eu sempre pergunto em sala. Quem é que está fazendo a visita, gente? E eles, eles estão agindo. Então, eu tenho a mesma expressão, né? Dos e aos, com preposição, ó. Reparem, as duas têm preposição. Aqui é substantivo, certo? E agora, como é que eu vou saber? Quem é complemento, quem é adjunto? Então, a visita de quem? Quem foi que fez? Dos pais. Agora, olha de baixo. Parece que eu vou visitar aquela pessoa. Então, a visita a eles, ó. A visita aos pais. Então, como eles estão sendo o alvo, agora os pais. Então, vem como complemento nominal. Essas são as duas frases padrão, ok? Para compreender todo o assunto. Não precisa nem decorar, diz quem é adjetivo, quem é adverbo nesse caso, viu? Para fazer essa distinção aqui, ó. Então, a leitura de quem? Quem está fazendo a leitura? Do aluno. Então, como ele é o agente, então é adjunto abdominal. Você verificou o cálculo de quem, gente? É ele que está fazendo, eles que estão fazendo o cálculo? Dos engenheiros. Então, agente. O medo de que, né? De quem, aliás, né? De que, né? De quem? Da população. Não é ela que está com medo? Ela não é a gente? Então, eu tenho adjunto adnominal. Agora, olha aqui. Eu tenho exemplos de complementos nominais, né? Você verificou o cálculo de que? Aqui está incorreto, né? Porque eu tenho a leitura dele. Então, observe que eu venho para aqui. Você verificou o cálculo das taxas delas, elas que estão recebendo a ação, né? O medo de que? Da doença, né? Nesse caso aqui, está sendo o alvo da situação, né, gente? E ela emenda um substantivo abstrato? E a gente tem aqui, ó, como termo-chave, o substantivo abstrato, certo? Nesse caso, não poderia ser nunca adjunto adnominal, porque realmente quem está ali, né? A informação que está sendo complementada é a partir do substantivo aqui, abstrato. Aí, realmente, vem a regra específica. Próximo. Pronto. É a atividade. Certo, gente? Durante o plantão, eu vou colocar outras situações para a gente falar mais, né, sobre o conteúdo. Até a nossa próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado.